Oi gente! Cheguei pra mais um vídeo. Bom, hoje eu vim trazer mais uma opção de make babadeira pra vocês arrasarem nesse carnaval, né? Então se você quer aprender, vem comigo! E vamos começar pelo cabelo. Vou usar essa gelatina maravilhosa da Salon Line, assim, que é sucesso, gente. Vou aplicando em toda a raiz do cabelo, vou puxando com o pente fino, dando aquela esticadinha pra gente colocar um arquinho bem fofinho, lindo, pra arrasar nesse carnaval, sem perder aquela fofura, aquele glamour. Uso uma plaqueta, vou usar esses glitters de papelaria, que são bem baratinhos. Se eu não me engano, foi R$0,80 cada um. Fiz uma misturinha dos dois com essa gelatina. E fui aplicando como se fosse aquele gel com glitter, né? Só que caseiro no nosso caso. E, gente, olha que efeito lindo ficar. Tá? E não sai, hein, menina? Você pode dançar, pular nos bloquinhos, que não vai sair. Vai ficar aqui sucesso. Outra dica é que, se você tiver o cabelo descolorido, aproveita, pega uma sombra bem pigmentada que você não usa, tem que tá ali na gaveta bem jogadinha aí, então pega ela, menina, e vai aplicando no cabelo, como se fosse uma tinta, faz umas mechas coloridas, pra você arrasar total, né? E vamos para os olhos. Nos olhos eu usei uma sombra pink, bem velhinha, aquelas paletas de sombra bem xingling que a gente ama, porque elas arrasam, hein? Fui aplicando uma sombra beijinha, rente a sobrancelha, pra dar aquela esfumadinha, sem ficar tão marcado. Agora eu vou usar um pigmento, meio lilás, assim, gente, que pigmento maravilhoso, que esse é da Boticário, com a Capricho. E vou aplicando em toda a pálpebra. Bom, vou usar esse delineador líquido da Verídica, gente, além dele ser barato, olha que preto maravilhoso, ele é um preto bem escuro, bem pigmentadinho, assim, e de sucesso. E bora para os cílios postiços, porque afinal faz total diferença, gente, mas deixa com o olho de boneca, que fica um arraso, qualquer maquiagem que você coloca nos cílios postiços faz a diferença. Enquanto a colinha vai secando, seca rapidinho, ela já fica transparente, vou aplicando a máscara de cílios, que é da RK By Kiss, ela dura bastante, a prova d'água, vale muito a pena vocês usarem, então, essa aqui é sucesso. Vou usar esse glitter da Max Love, que ele é furta-cor, e vamos fazendo uma máscara no rosto. Agora eu vou aproveitar esse batom que eu não usava faz tempo, e vou fazendo umas bolinhas ao redor da máscara. O batom que eu vou usar hoje é o Nina, da linha Bruna Tavares, que é esse batom em bala lindíssimo, que é um tonzinho de rosa, e fica super delicado. Vou aproveitar aquele mesmo glitter da máscara, e vou aplicando em todo o lábio, pra dar aquele efeito, assim, furta-cor. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado da make bem básica, assim, quase nem vou chegar chegando, e deixa bastante joinha, inscreve no canal, e um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!